Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo. Vocês gostando do vídeo, dá aquele likezinho, aquele joinha aí, podendo ajudar, querendo ajudar, né? Se inscreva no canal, não esqueça de assinar nossas notificações que é muito importante, tá? E podendo ajudar também, compartilhe com seus grupos de zap, facebook, tá? Instagram. Esses vídeos aqui são sempre para ajudar, entendeu? Tipo assim, nós temos, eu, eu tenho dúvidas, vocês têm dúvidas, então a gente está aqui para ajudar um ou outro, tá? Esse aqui é a segunda parte do vídeo, como trocar o reparo do pistão da direção da retroescavadeira JCB3C. Valeu galera? Daqui a 2010, 2012, 2007, é tudo padrão, tá? Tudo a mesma coisa. Eu tirei já, o pistão da direção, um lado aqui, retiramos já, depois vamos tentar desmontar só de um lado só. Se não conseguir, eu vou ter que tirar o outro lado, mas eu vou tentar desmontar ele só de um lado, para mostrar a vocês como funciona, tá? Aí ele já está aqui, vou botar na bancada e iremos afrouxar essa polca aqui, que é a cabeça aqui, tá? E o êmbolo, ele fica no meio aqui, dividindo certinho. Valeu galera? Aí eu vou soltar aqui, e daqui a pouco eu volto, dando continuação ao vídeo. Aqui nós utilizamos o seguinte, uma chave grifa, que a gente não tem uma chave de boca na medida específica, tá? Nessa medida específica aqui. Aí eu vou utilizar a chave grifa, tá? Aí conforme o desenvolvimento do vídeo, do serviço aqui, né? Eu volto aí fazendo mais um pedaço do vídeo, mostrando para vocês, tá? Daqui a pouco eu volto aí galera. Um abraço, hein? Fala aí galera. Dando continuação ao vídeo aí, igual eu falei para vocês, né? Conseguimos desmontar com a chave grifa. Segurando aqui no torno aqui. Reparo, você pode ver que está bastante deteriorado, entendeu? Daqui ainda é o original ainda. Está já ainda meio amarelado aí. O daqui também a gente está reparando, ele está um pouco baixo já, né? Vai ter que trocar tudo, o kit completo, tá? Esse aqui igual eu falei para vocês, é o gêmeo, né? Ele tanto de um lado como do outro é a mesma coisa. Gaúcho está fazendo a retirada aqui da... Começando a retirar aqui os... Os horrinhos dali de dentro ali. Os retentores, né? E aqui a gente vai dar uma limpeza, dar uma lavada e separar direitinho. Chegando as peças em mãos, a gente já faz a montagem e a colocação no lugar. Valeu galera? Igual eu tinha falado para vocês aqui, Você tem que utilizar a chave 32 ou 33 aqui, Para manter essa parte aqui e afrouxar a ponteira, tá? Porque senão não sai, não sai. É aí para vocês tirarem os dois lados, Uma chave grifa ou chave específica para cá. A grifa machuca bastante, ó. Vocês podem ver, tá? Aí a gente vai fazer a limpeza disso aqui, Daqui a pouco eu volto dando continuação aí. Um abraço galera. Fala aí galera, dando continuação ao vídeo aí, Nossa amiga Gaúcha está montando aqui o pistão de direção, né? Está fazendo aqui a montagem. Eu estou acompanhando, né? Estou filmando para vocês acompanharem, Porque a cobrança aí sempre é que falam que o vídeo não sai completo, Que faltam as melhores partes, né? E agora eu estou fazendo assim, Estou botando completo para não ter mais problema. Entendeu? Alguns inscritos aí reclamam, Alguns agradecem, alguns reclamam, Mas faz parte, entendeu galera? A numeração do kit é essa daqui, ó. O modelo é esse aqui, kit original, Que é JCB, tá? Está colocando aí, Gaúcha está terminando de montar aí, Praticamente, entendeu? Aqui não tem bicho de sete cabeças, cara. É muito fácil. Entendeu? Muito fácil. Vocês, só vocês prestarem atenção no kit que vem, Entendeu? Isso aí não tem erro, cara. Não tem erro. Só vocês tiram o padrão. Tipo assim, Eu vou pegar o pistão principal, E vou ver. Tem ABC. Vocês separam na posição certa, E depois conferem na posição certa de novo para colocar. Ah, tenho dúvida. Tira a foto. Foto não tem problema não, pô. Aqui, olha como que é. Ah, você olha na sequência. Ah, está desse jeito. Vou desmontar, E vou montar na sequência certa. Ah, tirou a foto. Não tem problema. Isso aí não vai fazer mal. Entendeu? Só ajuda. Aqui, olha para vocês verem como que é. Essa ponta aqui não precisou ser retirada, Só retirou um lado. Tá? O êmbolo, ele fica no meio. É um êmbolo só, O pistão interiço. Entendeu? Sem muitos delongas, entendeu? Muito, muito geri-geri. É coisa simples e fácil de fazer. Eu acho que esse pistão é um dos mais fáceis de montar, né, Gaúcho? Porque ele só tem um êmbolo só. Não tem como botar. Não tem como. Errado, está nem virado, né? Sim, sim. Entendeu? A posição dele está aqui. Sim, sim. Aqui praticamente está montado já. Aí, depois, conforme também a montagem dele todo está dando no local, Eu estarei finalizando o vídeo. Valeu, galera? Está montando. Sem erro, cara. Vocês podendo comprar o kit original, É melhor do que o paralelo. O paralelo fica meio difícil para colocar até em hora, entendeu? E não é material de qualidade. Original, você já tem uma qualidade, entendeu? Você sabe que o material é o próprio que a JCB utiliza, entendeu? Na linha deles. Fácil, prático e rápido de montar. Só você ter atenção, igual eu expliquei. Entendeu? Já está montado praticamente. Aí é bom sempre, conforme vocês forem, mexer. Limpar tudo, deixar tudo limpinho para ter o processo da montagem. Entendeu? Sempre com graxa, entendeu? Passando a graxinha para ter o manejo melhor, entendeu? A peça ali está em mão. O legal, só falta botar ali o raspador. O anel de raspador. E não deixar a emenda junto com a outra. Viu? Uma emenda para um lado e uma emenda para o outro. Nunca deixar ela na mesma reta. Sim, sim. Legal. Legal, legal. Legal. Viu, galera? Nunca deixar as emendas iguais. Sempre um rasgo de um lado, rasgo do outro. Entendeu? Igual eu falo para vocês. A gente quando prepara, a gente desmonta, a gente vem, prepara, limpa tudo por dentro. Entendeu? Passa pano. Precisa passar no óleo diesel? Passa no óleo diesel também. Tá? Para manter tudo limpinho. Tudo organizado. Para não ter o problema de falar, ah, uma sujeira atrapalhou. Ah, isso aqui não está certo, não funcionou direito. Não. Tudo tem que ter um modo de trabalhar. Entendeu? Tem que ter um pouco de atenção para fazer o seu recurso também. Sem atenção não dá para poder montar, entendeu? Você tendo atenção o serviço flui tranquilo, tá? Não é difícil. As ferramentas são as básicas. Não precisa ter um monte de tipo de ferramenta diferente. Seu que é coisas básicas, normais. Igual eu sempre expliquei para vocês aí. Entendeu? Agora ele vai travar ele aqui para fazer a montagem. Eu vou deixar esse vídeo direto aqui para mostrar para vocês a montagem direitinho. Entendeu? Então, como eu vou fazendo aqui, vou colocar o carro lá atrás. Fazendo a montagem de lá para cá. Tem que ter um jeitinho devagar para ela poder entrar e não cortar o reparo. Valeu, galera. Tá tudo ligado, cara. Tá tudo ligado, cara. Foi. 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 É uma certeza. levando devagarzinho, porque reparo novo, é meio complicado para colocar, muito emprensado. Sempre passando a graxa para lubrificar. Valeu galera, vamos terminar a montagem aqui, e daqui a pouco eu volto com ele instalado no local, valeu? Um abraço aí. Fala aí galera, voltando com o vídeo aí, já instalamos já as ponteiras aqui na direção, está na pistola da direção, estamos puxando aqui para o local, para a gente colocar aí no lugar, valeu galera? Foi a montagem, graças a Deus deu tudo certo, igual eu tinha mostrado para vocês aí no vídeo, agora a gente vai fazer a instalação dela no local. Um abraço, daqui a pouco eu volto aí com a finalização do vídeo. Fala aí galera, vindo finalizando o vídeo aí ó, colocamos já o pistão da direção, tá? Da reta, já colocamos já, já colocamos direitinho a ponteira aqui, está tudo cravado, tudo direitinho, tá? Não esquecendo de vocês gostando do vídeo, podendo ajudar, dar aquela moral, compartilhe lá, compartilhe lá com seus grupos de zap, facebook, instagram, eu agradeço muito, tá? E qualquer dúvida também, sugestões, elogios, coloca também aí uma mensagem aí, tá? E gostando do canal, querendo se inscrever, ajudar aí a gente aí nessa caminhada, né? Se inscrevam no canal, não esqueçam de assinar lá o sininho de notificações, valeu? Que é muito importante. Então, serviço finalizado, já? Da colocação aqui do pistão de direção da reta da JCB3C. Valeu galera? Valeu galera, forte abraço pra vocês aí, agradecer aí pela ajuda aí do nosso amigo aí, ó. Tamo junto Gaúcho? Tamo junto galera. Valeu, valeu. Gaúcho aí, um ajudando o outro aí é assim mesmo. Valeu, um forte abraço aí galera. Tamo junto, hein?